O Ministério da Educação repassou só este ano ao Programa Nacional de Alimentação Escolar mais de 3 bilhões e 400 mil reais. Mesmo na pandemia, o programa, que é coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não parou. Hoje, o que é servido nas escolas da rede pública também vai para a mesa das famílias dos estudantes. Atualmente, são mais de 40 milhões de estudantes da Educação Básica que recebem refeições diárias. E eles aprovam a qualidade do que é servido e a diversidade do cardápio. Na nossa escola, a gente tem muito vegano e vegetariano. E o lanche sempre tenta trazer carne. Mas aí, para quem não come, sempre tem a opção de salada, fruta ou suco. Uma salada eu tenho em casa, mas aqui, como tem essa variedade, eu às vezes prefiro comer aqui. Desde 2019, o governo federal já investiu mais de 11 bilhões de reais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os recursos foram distribuídos para cerca de 150 mil escolas da rede pública em todo o país. E só este ano, já foram repassados mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. A preocupação do governo é combater a desnutrição e a obesidade infantil e formar hábitos alimentares saudáveis, tanto do estudante quanto da família. Para garantir a alimentação dos estudantes matriculados na rede pública de ensino, que ainda permanecem com aulas suspensas, a entrega de kits com gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE continua sendo permitida. Então, esse alimento que muitas vezes o estudante não tem acesso em casa e hoje foi levado para dentro de casa, então as famílias começam a ter também esse mesmo hábito de ações de educação alimentar e nutricional. Obrigado.